uma lousa new music o poder da música boa tarde eu chamo Luana Karina meu nome do registro é Heloísa Karina Sebastian Mendes Coelho vim aqui fazer esse vídeo porque aconteceu uma situação já acontece há muito tempo mas eu prefiro ficar calada resolver no sigilo de uma maneira civilizada porque a pessoa tem uma filha eu não quero ela exposta ou ela ver amanhã a confusão que os pais supostamente estão a fazer nesse caso o pai a minha filha por lei vai passar um final de semana no pai outro não até aí tudo bem o pai da minha filha do nada achou que tinha que vir buscar a minha filha aqui a força ele quis caminho da força esse final de semana eu disse que não porque não é o final de semana dele consoante a lei não é eu só dou se quiser eu não sou obrigada não não era o final de semana dele e tem conversas no WhatsApp que eu vou postar que provam que eu não estou a mentir liga para mim numa quarta-feira um senhor até nem lembro o nome a exigir que queria se encontrar liga para mim numa quarta-feira um senhor a quando lembro o nome a exigir que tenha que me entregar um documento para eu assinar estava eu na rua andar do lado para o outro a fazer sempre entregas eu achei suspeito estranho porque a pessoa é mulher de certa forma conhecida nas redes sociais eu não sei se é um psicopata se é um bandido é para o moço com insistência me encontrar eu achei melhor que não disse não eu não estou eu não posso dizer onde que eu estou a ligar toda hora porque o número dia seguinte liga uma senhora chamada Karina Almeida a exigir que eu no dia seguinte tinha aqui o tribunal de família eu disse a senhora mas ah foi me informado que estamos aqui a sua espera tem que aparecer aqui as nove horas eu disse desculpa quando é que eu confirmei se assinei algum documento vocês falam uma coisa à noite ah e no dia seguinte message eu tenho que ir como se eu não tivesse nada para fazer disse eu tenho algo para fazer tenho um compromisso e não posso mais ela aconselhou mas ela disse ah então aconselho então ela diz ah eu aconselho a ver essa situação porque pode não ser bom para ser disse tudo bem eu tô mesmo muito ocupada essa semana não tenho o mesmo tempo mas próxima semana falou comigo na quinta-feira de manhã mas próxima hoje é sexta mas próxima semana eu vou ver sim essa situação hoje de manhã recebo uma chamada às sete horas eu na rua fui resolver algo a dizer que eu tinha que me encontrar às nove horas de novo disse mas eu falei com essa senhora disse a pavô esperar até segunda-feira para ver bem essa situação é sexta-feira e tem coisas por resolver e para o espanto a minha mãe vem abrir a porta é a tal senhora Karina com 12 oficiais da polícia ameaçar que vão arrombar a porta e levar a a minha filha força tem um mandato para revistar a casa mas na casa da minha mãe onde eu tô nesse momento com a minha filha a ela veio aqui passar o final de semana comigo tem um mandato para entrar na minha casa minha mãe não é criminosa eu não sou criminosa nunca cometi crime nenhum não nunca prejudiquei ninguém não devo nada ninguém não cometi nenhuma fraude a não vendo drogas não tenho drogas na minha casa e nem era só essa a ordem para entrar dentro de casa não era sobre isso porque simplesmente o pai foi dizer o que lhe coube dizer que a minha filha eu maltrato a minha filha é o mãe maltrato a minha própria filha tá eu não sou uma boa mãe a e ele acha que a minha filha tem que ir para uma outra mulher criar porque não vai ser ela criar porque ela vida dele toda é ficar na rua supostamente porque a minha filha trabalha muito eu que tô com plena saúde a com a cabeça boa não tenho nenhuma doença e ganho dinheiro suficiente para sustentá-la a mim e a ela a minha mãe é uma senhora de idade tem um aspecto jovem cuida-se mas é para ela ter uma idade receber uma senhora que diz ser do tribunal da família com dois agentes da polícia a com atitude hostil do senhor Vitor Manuel dos Santos que é o pai da minha filha mais conhecido como Vitor Máximos e apresentador da TV Zimbo nós estamos separados algum tempo e ele vem sempre usando a desculpa de que vai tirar minha filha não sei para que para me intimidar para me assustar porque a relação acabou e cada um seguiu a sua vida eu segui a minha ele que consiga dele eu não quero saber da vida dele pessoal o amor único intuito de fazer esse vídeo é a segurança da minha filha eu sou mãe ele não pode achar que pode Vitor Máximos quando acha que tá com a minha filha a eu tenho que dar porque ele vai me ameaçar que vai a polícia que vai tirar a miúda eu sou mãe ele não pode achar que tem que me tirar a paz sempre que lhe apetece eu não chato eu não lhe perturbo eu não tenho porque vocês sabem que eu nunca vi a público fazer alguma reclamação falar de alguma coisa relacionando a minha separação ao pai da minha filha nunca fiz isso mas quando mexem com a minha filha quando eu tô a ver que ele tá usar isso para tentar me prejudicar ou atingir sabe-se ele por quê eu não posso aceitar isso pela minha filha eu sou mãe quem é mãe me entende nós pelos nossos filhos fazemos tudo pela minha filha eu venho aqui dar a cara me expor dessa maneira para segurança dela porque se estão a vir bater a porta da minha mãe com dois agentes o que que pode acontecer amanhã na rua o que que impede dos polícias pegarem mim levar algum sítio fazerem sabe-se lá o que onde é que está a lei nesse país eu tenho que me sentir intimidada na minha própria casa nesse caso na casa da minha mãe com a minha filha por causa de uma palavra que um homem disse não há provas nenhuma ele simplesmente acordou disse usou as influências dele para prejudicar e vem aqui bater a porta e vem aqui a porta ameaçar a minha minha mãe não aceito isso eu vou postar as conversas no whatsapp e vocês vão ver que o pai tá sempre com a miúda o que aconteceu aqui é inaceitável eu só quero criar minha filha em paz ele como pai tem direito de ver a miúda eu não privo disso mas ele não pode usar a ameaçar sempre ele tem comportamentos não aceitáveis como o pai já teve atitudes só para vocês terem noção eu como mãe a minha filha de madrugada quando era muito mais pequena não conseguia respirar à noite eu tava sem transporte eu liguei para ele ele simplesmente recusou salvar a minha hospital ele não se importa com a miúda como ele diz o que ele quer fazer é tentar me atingir mas parece que ele só vai parar quando eu for assim é porque eu sou uma pessoa que trabalha honestamente ganha o meu dinheiro cuida da minha filha eu mereço ter paz não é esse homem que vai me tentar me tirar minha paz eu até muitas das vezes a miúda só fica uma um final de semana até às vezes deixa uma semana até mais porque pá tá lá o irmão dela o duarte o meu que tem muito carinho é bom ela conviver com o irmão mas no fundo ele não se importa com a filha o que ele quer é usar a miúda para me atingir e de lembrar que é um homem que tem cinco filhos cada um com a sua mãe mas é só a minha filha que ele faz questão de chatear é só a minha filha que ele acha que tem que estar com ela quando lhe apetece agora eu vos pergunto um casal que se separa será que o pai fica com a miúda como fica um homem que é casado com a mãe é um homem que está a coabitar com a mãe não mas a miúda vai sempre para o pai sempre que o dia dela vai e às vezes não dá para ir porque vocês sabem acontecem entrevistos é muito normal e toda vez que isso acontece eu sou ameaçada ah porque eu vou te tirar a miúda ah tu vai ver que a miúda vai estar num lar quer dizer ele prefere ver a própria filha num sítio segundo o tribunal diz quando os pais não estão não estão capacitados ah vai mandar num lar de acolhimento é o que é que me disseram se é verdade ou não não sei quer dizer ele prefere isso a ver a segurança da miúda eu não impeço de ver a minha filha mas ele quer a todo o custo não sei por que me prejudicar ah para finalizar eu tô a fazer esse vídeo por questão de segurança porque hoje ah tem a senhora com dois polícias na minha porta ameaçar a minha mãe arrombar a porta quem dirá amanhã quando estivermos na rua quem dirá que não está a minha espera em qualquer sítio para simplesmente me prender porque ele tem cunha ou influência a única maneira que eu achei de me proteger é expondo essa situação malosa new music o poder da música